oi gente oi estamos aqui no dia mil da quarentena do coronavírus estamos há mil dias sem sair de casa o cachorro está vindo estamos aqui para mais um vídeo do tapa olho azul e dessa vez a gente vai pegar e experimentar as reações do cachorro a hot wheels correndo para ver se ele vai correr atrás não se esqueça de comprar nossos livros antes que esgotem com o coronavírus está todo mundo comprando livro que não tem que fazer em casa vamos lá aqui ó aqui está a pista de hot wheels gente calma ai que eu vou pegar o negócio essa é a nossa primeira placa do youtube é a placa de isopor do minecraft não eu que fiz mesmo eu peguei isopor e fiz é ficou bonito ó daí vocês podem ver que tem muito mais cores e dá para colocar em qualquer lugar é o cachorro a placa do youtube será que o youtube vai continuar existindo depois do coronavírus eu espero que não ai tá aqui fazendo o vídeo pra quem então é que piada inútil né atenção estamos aqui para ver como é que ele vai reagir ao carro que vai sair daqui correndo para ver o outro para ver o outro ele foi atrás ele foi atrás ele pegou para ele pegou para ruir aqui outro jogar aqui outro atenção fica mais para o lado para quando passar se ele correr não é para pegar atenção é uma é dois é mil e capotou foi sem graça assim não é um pulo aqui rapaz ele deu salto aqui retado olha lá tigre olha lá ó ele pegou um e está feliz já olha lá vai não assim não rapaz ainda mais que assim faz barulho lá embaixo é um é dois e é mil aqui ó ó o que ele vai fazer ó tigre é o salto deu salto deu para ver um pouquinho do salto tigre de novo aqui ó o dome aranha não jogue não para aí aqui ó olá ou o deuxabu é o do buba esse é um canal infantil sabia tapauro não isso aqui é canal para jovem para jovem para jovem de 18 anos ele é um palavrão sabe que ele consegue pegar todos Aí vai bater Bora, 3, 2, 1 e joga Booth Olha aqui, sai Ele pegou, pegou com a boca Ele tá achando que é comida Não, deixa correr Ah tá, lá vai, lá vai Ah, ficou preso aí, né Com as rodas Agora eu quero ver ele reagir Esse aqui, ó Esse aqui é acarretado Aqui, ó, tigre Tigre Peraí Ó pra cá, ó Ó, burrinho Aqui, ó Poxa, não foi quase nada Poxa, não foi reto O carro do Batman não foi reto É legal como vai reto Aqui, ó, ó É um carro, não é um pião, não Aqui, bora ver que é Ó, a reação dele com o robô aqui, ó Ó, desligou sozinho É Bom, não deu certo O dragão aqui descarregou Mas esse aqui, acho que vai Como é que mesmo? Como é que liga isso aqui mesmo? Tá off Acho que desbaterilizou também Vai, coloca aqui Pra ver se ele vai Ah, ele gostou Foi dos carros Ele fugiu com o Hot Wheels Agora ele sabe que ele vai lutar pelo carrinho Vai, pega o carrinho Ele deu a volta Ele deu a volta pelo carrinho Vai mais um aqui, ó Os carros estão presos Os carros estão presos Ah, mas aí ele não vai, não Ele deu a volta Ele veio pegar o do Batman aqui, ó É, a gente viu que ele gosta mesmo é dos carros Os carros Quando os carros estão andando Ela pegou o carro do Batman aí Pra coleção dele Ai Batei meu pé, menino Desculpa A luta do robô contra o cachorro O cachorro fugiu Vamos fazer agora uma última proeza Com o tigre No skate Traz lá o skate Será que ele vai Querer ficar no skate? Tem? Tem cachorro que gosta de skate Não, talvez assim ele vá Vem cá, tigre Vá, filma aqui, ó Segura aqui Bora ver se ele vai andar de skate Olha, tigre Vem cá Ih, não quer É melhor dar tchau agora Colocar aqui a sandália É melhor dar tchau agora Vamos tentar, né? Vamos tentar, né? Aqui Pronto, aqui tem a sandália que você gosta Tá, então é rapidão, viu? Então é rapidão, viu? Porque a câmera já tá na bateria fraca Ainda dá Ainda dá Pera um pouco, hein, gente Pronto, já foi Não vira não, rapaz Vai, anda agora Ah, agora ele andou de skate Eita, caiu tudo Eita, caiu tudo Eita, caiu tudo Ah, salve, Bibi Ui Cuidado aí Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, tigre Ele se assustou Ah, tá dando um esgrude Aquele lance de skate É todo curioso, olha Um skate Tchau Tchau Tchau